Balessandro montou pra área, o toque de cabeça e a bola saiu pela linha de fundo Tiro de meta pro Figueirense, Rodrigo Moledo Tocou de cabeça, você tá vendo aí Passou o Ney, recebeu Cruzamento, Tamião, desviou e a bola saiu, tiro de meta pro Figueirense Chegamos a 14 minutos, Renato Semensat O Inter tem uma proposta diferente, são 5 jogadores no meu campo, Andrezinho, D'Alessandro e Oscar Nenhum deles é atacante, o Oscar tava aqui pro lado esquerdo, foi lá pro lado direito e ficou o Damião com um pouco D'Alessandro, Guinha Azul, preparou, Wilson Spalmo E agora o Guinha Azul finalizando pra defesa do Wilson Já é a segunda do Guinha Azul, não tem muita característica de fazer gol ou não, mas tá tendo liberdade O Jorginho acabou de pedir pro Pitoni vir aqui pro lado direito do campo E sentiu O Leandro Damião, hein Sentiu Ele colocou a mão na coxa, ali pode ser lesão muscular, hein 24 minutos, primeiro tempo de jogo, você vai ver aí, foi sozinho, ó, arrancada aí, ó Sozinho, ele puxou a perna ali e já foi pro chão, ó Botou a mão na posterior da coxa, toda característica de lesão muscular, né É, e o D'Alessandro já sinalizou pro banco, o Oscar também pedindo a substituição ali do Leandro Damião Que pena, né Que pena, não combinamos, nós falamos juntos Porque passa um grande momento, né Vinha, é um jogador muito forte fisicamente Mas todos estão sujeitos, né, Giovanni Há pouco você falava, fez quase 40% dos gols do Inter em todo ano Quer dizer, jogou muito E os jogadores vão sendo punidos Com um campeonato longo, que é pontos correntes Todos os times passam por isso Uma pena, porque o Leandro Damião, né Tava num momento excepcional A gente já tá vendo o jogo no aquecimento aí, né Daqui a pouquinho, alteração então no time do Inter Já saiu o Leandro Damião aí no carrinho maca Damião fez sinal pro banco aqui, hein Tá com a mão na coxa, a gente tá vendo a imagem aí E agora, será que dá? Aí a imagem do Leandro Damião no banco, ó Exatamente, ele tá chorando Assim como o Fernandes também sentiu o músculo da coxa direita O Leandro Damião também acabou sentindo o músculo posterior da coxa direita Os dois saíram bastante emocionados de campo Edson Silva Igor bateu! Do Figueirense! Igor, 39 minutos Primeiro tempo de jogo O Figueirense pressionou Veja só, o Igor arriscou de primeira De fora da área O Muriel ainda chegou a tocar na bola Mas não conseguiu evitar o gol Igor, 39 Primeiro tempo de jogo Um pro Figueirense Zero pro Internacional Foi que falha do Muriel, Renato? Acho que era uma bola defensável Claro, Reds pra finalização do Igor de fora da área Ninguém do Inter na segunda bola Após a disputa pelo alto Do Edson Silva com o Volat Aí o Igor teve a felicidade Oscar D'Alessandro Devolução pro Oscar A chance é boa Bateu cruzado! Melhorou com o gol Pegou confiança Foi pra cima Tem o Juninho do lado esquerdo Muito bem no jogo Não ataca tanto O D'Alessandro tava ali pertinho Já saiu Você tá vendo a imagem do D'Alessandro Caminhando pro meio Andrezinho mandou pra arelo Toque de cabeça Passa pra fora Que bola é essa, hein? Olha o cruzamento do Andrezinho O toque de cabeça E a bola passou muito Mas muito perto Quase que o Jô consegue empatar o jogo Já fechou o Coutinho Da Alessandro pra área Jô subiu Subiu Edson Silva também Olha o Jô Gol do Inter Golaço do Jô Cinco minutos Segundo tempo de jogo Olha aí como o Edson Silva tirou mal O Jô dominou e soltou a bomba Não deu pro Wilson Tá empatado o jogo no Orlando Scarpelli O pro Figueiredo e também pro Inter Um lance de extrema felicidade do Jô, hein? Júlio César na área Cruzamento Olha a chance E salvou o goleiro Muriel E quem apareceu na área ali finalizando a jogada O volante Igor de novo, hein? Amanhã você acompanha Olha a repetição aí da chegada do Igor, ó É a defesa do Mourinho Autorizado partiu Bateu o Wilson Bola voltou Juan Estanteio pro Inter Aí a repetição, ó Boa defesa do Wilson Passe pro Júlio César Encarou a marcação Júlio César Puxou pro pé esquerdo Bateu Cruzado Olha a chance Travado na hora do chute O jogador do Figueirense Olha aí, ó Júlio César O Muriel defende Exatamente o Rodrigo Moledo O pé salvador Olha o passe Júlio César preparou Bateu o Muriel Foi o Júlio César Muriel tá na jogada Aí do Júlio César Prendeu a bola Demorou demais O Júlio César é escanteio